Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje, perguntas e respostas, eu tenho recebido muitas perguntas no canal do YouTube, eu tenho selecionado algumas ali pra bater um papo aqui com vocês, pra gente debater, e eu queria ouvir também a opinião de vocês. Deixa aqui no comentário, por favor, o que vocês acham de cada uma dessas perguntas, pra gente poder também ter um debate aqui. Algumas delas são polêmicas, podem parecer simples, mas elas são polêmicas, algumas até nem são atreladas à minha área de atuação profissional, mas eu quero dar a minha opinião aqui pra vocês, porque algumas coisas estranhas acontecem, e é importante sempre a gente debater. Então vamos lá, primeira pergunta, o Alisson Fiorello, ele pergunta, Daniel, li uma reportagem que falava sobre a mudança na análise do EB2 em critérios, é verdade isso? O Alisson, é verdade, eu inclusive fiz um vídeo falando sobre isso, né, existe hoje uma proposta feita por, são três senadores, se eu não me engano, e eles estão querendo fazer algumas mudanças na questão dos critérios de análise, não só do EB2, mas de diversos outros vistos atrelados a habilidades e a trabalho. Por quê? Hoje, por exemplo, se você tem uma determinada profissão que é importante para os Estados Unidos, existe uma deficiência na demanda dessa profissão dentro dos Estados Unidos, e você protocola o seu processo, de um EB2, por exemplo, ele vai ser processado de acordo com a ordem de chegada dele, e mesmo tendo outros 200, ou talvez milhares, de processos de outras áreas que não são áreas prioritárias, e não confunda o N.I.W., National Interest Waiver, com áreas prioritárias. Áreas prioritárias que eles definem aqui, são áreas onde tem realmente uma escassez daquela determinada mão de obra, onde você precisa realmente ter aquela mão de obra muito rápido, porque senão, a empresa vai ficar sem um funcionário, aquela área, ela está muito carente para desenvolvimento, ou a tua área de atuação, de eventualmente você construir alguma coisa, ou montar uma empresa, ou montar algum tipo de consultoria, ou montar algum tipo de negócio, aquela área em si, naquela região específica, ela está muito carente, ela pode agregar muito, e trazer muito desenvolvimento, muito dinheiro, ou até mesmo muito trabalho para aquela região. Então, esses processos, eles vão ter uma tramitação prioritária. Vão, é a forma correta de dizer? Não, porque ainda não existe nada aprovado. Então, quando tiver alguma coisa aprovada, eu vou trazer aqui para vocês, vou ler integralmente a lei aqui para vocês, para vocês entenderem, ponto por ponto, como geralmente eu costumo fazer, mas por enquanto ainda é projeto. A ideia é que realmente isso aconteça, que eles tramitem de forma diferenciada, e de forma mais ágil e prioritária, para que realmente essas pessoas, acabem entrando de uma forma mais rápida, sem necessidade de ficar longos meses, nessa lista de espera. Lucas Fara, sou casado com uma pessoa há três meses, e ela ainda tem green card. Posso pedir green card para mim? Vamos nos mudar para os Estados Unidos em janeiro. Lucas, eu imagino que se ela tem o green card, ela já deva residir nos Estados Unidos, né? Vocês devem estar aí no Brasil, pelo que eu entendi, para o casamento, ou aguardando alguma coisa, e daqui a três meses, vocês vão todos mudar como família para os Estados Unidos. Na verdade, o Victor, não tem como você pedir um green card para você, o green card não passa green card, ela precisaria guardar a cidadania dela. O que dá para você pedir para você, é o visto F2A. Dá uma lida nesse F2A, com certeza absoluta, pode ser bacana para você, pode servir realmente para esse momento de vocês, e quando a sua esposa tiver a cidadania americana, aí sim ela poderá aplicar o green card para você. Ok? Boa sorte no seu casamento. Ronan Mathieri. Daniel, o que você acha da nova lei de abuso psicológico? Essa pergunta aqui, eu ia responder lá por escrito para você, no próprio YouTube, mas eu resolvi responder aqui, vamos lá. Essa questão é uma questão muito polêmica, eu falei isso em diversas entrevistas, e falei isso diversas vezes em alguns vídeos meus também. Eu sou contra esse tipo de legislação, sabe? Eu não gosto muito desse tipo de legislação. Primeiro porque ela é inconstitucional, na forma em que ela está escrita. O Brasil é especialista, se vocês forem ver, o Brasil é especialista em criar legislação muito específica, para coisas extremamente específicas, mesmo que não me importe o que está dizendo a Constituição. Não, mas a Constituição resguarda, mas o artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. E quando você faz uma lei específica para mulheres, você está fechando, primeiro ela é inconstitucional, segundo, ela acaba fechando uma série de outras hipóteses. Por exemplo, a lei de abuso psicológico, quando você lê o texto, o texto como ele está escrito e aprovado, ele fala sobre abuso psicológico sobre mulheres. Ok, não existe então o abuso psicológico da mulher com relação ao homem? Ou, se praticado com relação ao homem, isso não faz diferença, isso não é crime. A mulher pode praticar, o homem não pode praticar. Já é inconstitucional. E aí vamos além. E vamos imaginar que esse tipo de abuso psicológico ocorra numa relação homoafetiva, por exemplo, ou de duas mulheres. Ou seja, mulher praticando contra a mulher, também está tranquilo, não tem problema nenhum. E se for homoafetivo de dois homens? O homem praticando contra o outro homem homossexual, também não é crime, porque de acordo com o texto legal, é assim que está funcionando. Aí você pode me dizer, não, mas aí por analogia o juiz vai fazer a aplicação da regra por analogia. A lei não tem que ser aplicação por analogia. Esse é o grande problema do Brasil. Vou deixar uma série de rebarbas legais, abertas, para que por analogia, alguém possa pretender fazer alguma coisa. Mas na verdade, a intenção real daquela lei foi agradar um determinado grupo específico de pessoas que vão trazer votos para aquelas outras pessoas que fizeram essa lei passar da forma com que ela passou. Porque se fosse criada uma lei de abuso psicológico contra todos, ela não teria o mesmo peso dentro da comunidade feminina como ela teve. Ela não teria todo aquele impacto. Olha, foi uma lei criada especificamente para as mulheres, então as mulheres precisam votar nesses parlamentares novamente para que eles continuem fazendo esse tipo de lei. Então, eu particularmente sou contra isso. Eu acho que, primeiro, é uma questão de educação. Quando você precisa fazer muita lei para regulamentar muitas coisas específicas, significa que a sociedade precisa de educação, não de mais lei. E quando faz lei que é totalmente aberta, jogada, sem que pense na coletividade, sem que pense na própria Constituição, sem que pense na própria forma com que a lei está sendo criada, eu acho que ela é simplesmente... Ela tem um cunho muito mais político do que um cunho jurídico. Então, eu sou contra esse tipo de lei. Eu acho que, quando fizerem leis que caibam sim para todos, eu acho que bastaria colocar aqui no Código Penal, o que você poderia fazer aí facilmente, uma adição aí ao Código Penal. Coloca aí que vai fazer contra a mulher, em algumas determinadas situações, torna-se um crime agravado. Perfeito, eu acho que bacana. Mas não criar uma lei específica para isso. Assim como a Lei Maria da Penha. Você fala, não, a Lei Maria da Penha foi criada para especificamente abuso físico contra a mulher, agressão física contra a mulher. Eu também sou contra, porque existe agressão física de mulher contra homem. Existem agressões físicas em casamentos homoafetivos. Existem agressões físicas da mais diversa forma. Então, você fazer para um grupo só específico, você está separando mais a sociedade, que é inconstitucional. Então, eu sou contra. Luciana Medeiros, o que você achou do encontro do Bolsonaro com a comitiva americana no Brasil? Luciana, eu achei ruim. Eu achei ruim por algumas situações. Primeiro, porque o presidente Bolsonaro não precisava ter dito a questão da fraude nas eleições americanas. Não é problema nosso. Na verdade, muito menos problema dele. E quando ele fala, ele fala em nome de uma nação. Então, ele fazer essa colocação dentro de uma comitiva presidencial dirigida ao Brasil, especificamente para tentar agregar valor, foi desnecessário. Ele pode pensar o que ele quiser. Meu pai sempre dizia isso, né? Fale o bem, pense o que você quiser para você mesmo. Bacana, ele podia ter feito isso. Não precisava desse momento de indisposição com a comitiva. No restante, eu acho que eles chegaram no Brasil de mão vazia e voltaram do Brasil mão vazia. E vice-versa. O Brasil os recebeu de mão vazia, de vazia e devolveu de mão vazia também. Ou seja, perderam gasolina, gastaram tempo e não chegaram a lugar nenhum. Particularmente, eu acho que o Brasil devia manter os bons relacionamentos que ele construiu ao longo de anos com os Estados Unidos. Não presidente Bolsonaro, presidente, ex-presidente Trump. Eu acho que Brasil e Estados Unidos. Falei isso muitas vezes aqui. Através de órgãos diplomáticos, não através de presidentes. Presidente não tem que fazer relacionamento com outro presidente. Isso é uma coisa pessoal. Países precisam manter relacionamentos diplomáticos. E para o Brasil é muito importante, principalmente na nossa situação hoje, logisticamente onde nós estamos, na situação onde nós queremos hoje ampliar a nossa área de fronteira e defesa e comércio, é muito importante o Brasil manter boas relações com os Estados Unidos e com todos os demais países que queiram manter boas relações com o Brasil. Sem ter aí qualquer tipo de interesse pessoal, político, porque isso vai fazer com que alguns países importantes se afastem da gente e obviamente dificuldades podem surgir. Paula Toledo. É verdade que Biden vai deportar todos os que estão entrando pela fronteira do México? Sim e não, Paula. Sim e não. Porque é o seguinte, no começo da campanha, foi uma promessa de campanha do Joe Biden, por isso que a gente está vendo esse caos aí. Não, nós vamos abrigar todos os que quiserem se refugiar nos Estados Unidos, as vítimas do mundo e tudo mais. Isso criou expectativa e criou principalmente naquelas pessoas mais maldosas, criou aí a necessidade de criar mais expectativa para que elas pudessem vender esse serviço e muitas pessoas estão se aproveitando disso, incentivando a imigração ilegal. Elas estão ganhando dinheiro em cima dessas outras pessoas que realmente têm problemas muito sérios nos seus países de origem. Então, a gente tem visto isso acontecer constantemente. Até um mês atrás, esse caos, eu já vinha leitritando aqui, eu já vinha trazendo vídeos aqui, já vinha falando sobre isso para vocês, que estava muito mais descontrolado do que estava sendo noticiado. Por quê? Porque eu estou no Texas, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu vejo isso todos os dias. Eu vejo pessoas, eu vejo as prisões, as apreensões, a forma com que a polícia está agindo. Eu vejo o governador do Texas, que é republicano, super linhadura, batendo muito pesado em cima dessa questão. Então, isso a gente tem visto acontecer. Parece que caiu a ficha do presidente Biden e ele entendeu que ali, opa, pera, aí não dá para entrar mais. Quer dizer que não está entrando mais ninguém? Não, está longe disso. Mas, quer dizer que eles agora estão agindo de uma forma muito mais rígida e muito mais severa. E o pior é que não é só na fronteira de ilegal. Eles estão agindo de forma muito mais rígida em todas as fronteiras, inclusive nos aeroportos, inclusive nas chegadas de navios, em toda a questão da imigração. Eles estão travando bastante, porque eles estão vendo a quantidade absurda de pessoas que estão vindo para dentro dos Estados Unidos ou ilegalmente, ou legalmente, porém com outra intenção de ficar definitivamente dentro dos Estados Unidos. Eu tenho gravado muito vídeo falando sobre essa questão e realmente isso hoje está realmente acontecendo nos Estados Unidos. O que eu acho que vai acontecer é que deve haver um enrijecimento ainda maior e essas pessoas que antes estavam entrando, colocavam a tornozeleira para ficar junto com o filho, hoje essas pessoas vão acabar voltando. Se vocês forem ver hoje, vi uma notícia no sábado passado que 3 mil crianças foram jogadas e abandonadas na fronteira. Eu imagino que essas crianças foram jogadas, os pais imaginavam encontrá-los e não entraram, não deixaram entrar de jeito nenhum. E essas crianças vão para adoção dentro dos Estados Unidos. Forma bem fria falando para vocês aí, até Deus que me perdoe, mas dependendo do caso, pode até ser uma coisa boa, uma nova oportunidade para essa criança seguir a vida dela. E aí a gente volta lá naquelas coisas que eu falo lá atrás, que eu acho que o grande problema hoje da humanidade é o controle de natalidade. A gente ter aí um controle de natalidade é muito importante para a gente conter as próximas crises que vão vir, sejam elas de alimento, de energia, de trabalho e tudo mais que deve vir aí num futuro próximo. Bom, era isso. São essas as perguntas que eu selecionei para essa semana. Muito mais de introspecção para vocês, para vocês pensarem e refletirem sobre alguns pontos que eu acho que são importantes a gente começar a pensar. Vou trazer alguns outros vídeos com algumas novidades aí na semana que vem e era isso que eu queria falar. Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana para todos vocês. Obrigado.